E aí pessoal, tô aqui com o Marguerra da Influenadores pela primeira vez que eu estou fazendo um vídeo então Então vou ser assim, é o seguinte, eu vou pegar os passageiros aqui que já estamos esperando Eles estão aqui na oficina mesmo Oh beleza, como se eu lhe ficou Subiu, desceu, subiu São 3 toneladas Então vamos fazer uma viagem Eu vou tentar não bater, já que é uma viagem pra mesma cidade, eu não vou bater Se eu não conseguir, né Porque várias vezes eu tento não bater, mas não adianta que ele bate Então, vou virando pra cá a câmera Ah, tem a câmera 1 Tem a câmera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São só essas câmeras aqui mesmo Eu acho que já dá pra ir, hein Olha, já comecei sem bater Olha, pá, já comecei sem bater Olha, é uma viagem bem curtinha, olha só isso A gente vai pegar aqui em São Paulo Bem nas proximidades mesmo, aqui em São Paulo mesmo Bem nas proximidades Eu peguei a galera de São Paulo Que quer ir pro lado de São Paulo Na mesma cidade Então Opa, não posso passar por sinal por vermelho Ah, ele esqueceu do toque especial Ah, acabou que eu acho que eu me sinto muito rápido Depois Aí eu fui botar a música Aí eu Acho que eu tinha que parar pra poder botar essa música Ah, tá, tá, tá Então vou no Contestino a São Paulo Na verdade eu já estou na primeira cidade, então não preciso falar deixando Vou falar que eu só estou chegando, então vamos lá Estamos chegando aqui no nosso Contestino final Então vamos seguir viagem Ah, eu não estou nadando Então, é isso Interior Scanner Então já estamos acabando a viagem Já estamos chegando aqui na roda viária Vou tentar não bater Não bate, não bate, não bateu Parabéns Então já finalizamos a viagem Então... Já finalizamos a viagem Então... E acabou E acabou, né? E aí E aí E aí E aí Terminou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto